Fala aí galera! Vídeo novo sendo esse ano. Se você não me conhece, sou o Fred do Tatu. Estou aqui com a minha mãe, caminhando, né? Voltando na rotina aí de treino. Caminhar, né mãe? Fala, mano. Manda um salve aí pra galera. Manda um salve aí pra galera aí. Salve, galera! Caminhar é saúde, né? Caminhar é saúde. Daqui a pouco eu vou pra academia ainda, caminhando pra ir pra academia depois. Acompanhar ela na caminhada aí, nessa força. E depois eu parto meus treinos, né? Vou botar o treino de novo. Estou muito frangolindo aí. Tentar botar o shape até o final do ano. Projeto paralelo aí da tatuagem. Apesar que tatuagem tem tudo a ver, né? Tatuagem e malhação. Às vezes as pessoas da academia são tatuadas. Então eu curto muito essa... Essa ligação que tem, né? Tamo junto. Saio com pouco lá no estúdio. Chego um ano lá gravando pra vocês. Agradecer a todos aí. É nóis. Academia que eu treinei aí, galera. Aqui em Jardim Hangar. Só chegar. Vamo que vamo. Isso aí, galera. Tô aqui, voltei pra academia de novo. Vou pegar firme agora, né? Essa aqui era minha segunda casa. Agora minha segunda casa é meu estúdio, né? Mas vou botar aí, vou botar aí, isso aqui é a academia. Botar os treinos aí. Tentar botar esse shape aí em 120 dias. Estilo Turgura. Tamo junto aí. São Mansep. Nois. Treino finalizado. Suado demais. Jardim Hangar aí, ó. Onde eu moro. Pra casa agora. Tem uns malucos aí. Tem uns carinho aí no canal aí. Que repararam que eu tenho um Golf. Ano 2002. Né? Aí me perguntaram, galera. Por que eu não... Eu não mostro o carro, né? No canal e tal. Eu não sou muito de mostrar assim, não. Entendeu? Eu curto demais o carro. Gosto muito de dirigir e tal. Ainda não tenho condições ainda de fazer o que eu quero fazer no meu carro, né? Eu já tenho esse carro aqui há uns três anos já. Antes de eu virar tatuador, eu já tinha comprado ele, né? Isso aqui eu sofri pra trabalhar. Trabalhei, sofri. Juntei dinheiro pra poder comprar ele. Eu queria muito. Então eu sempre tive isso na minha mente, né? Essa meta de poupar uma coisa pra ter outra, né? Que eu realmente quero. Então eu sacrifiquei muitas coisas. Deixei de comprar muita coisa pra mim. Pra eu poder ter o meu carro, entendeu? Tô meio suado aqui da academia. Mas é isso aí, galera. Entendeu? Pra quem perguntou aí... É... Realmente eu gosto muito, entendeu? De Golf. Sempre gostei. E... Vou mostrar um pouquinho aí do carro aí. Vou ver se eu faço algumas coisas nele mais pra frente. Aí eu poste aí no canal aí. Que seria uma boa também, né? Tem muita gente que curte essas paradas de carro. Carro, academia, tatuagem. É... Tudo vincula, né? A maioria dos caras que tem carro tunado aí tem tatuagem. Gosta, né? Então tamo junto. Até que um pouco tô lá no estúdio lá. Gravar um pouquinho pra vocês. Passar umas dicas. Beleza? Agradeço muito a todos aí que tão somando aí no canal. Tá fidelizando sempre. Tamo junto, galera. Tamo junto. Tô aí pra somar. E é nóis. Beleza? Tamo junto. Aí, galera. Depois dizem que gatinha não gosta de passarinha. Quem foi, Jack? Ó. Aqui onde ela tava. Vendo periquitinha. Mas tu é demais, hein? Tu é demais, hein, gatinha? Dá um olho pro canal. Sonsinha. Achei na rua, galera, essa gatinha. Tá aí agora, vivendo essa mordomia aí, ó. Aí, mordomia. Come na hora que quer, deita na hora que quer. Vida boa. Fala aí, galera. Tô aqui no meu estúdio. É... Fazendo um decalque aqui. Fazer uma tatuagem no parceiro aqui de um fusca. Dois fuscas, na verdade, né? São... Três fuscas, né? Um embaixo, dois em cima. É uma foto, né? Praticamente. Vou tentar fazer, tipo, uma foto. Essas tatuagens. Vai ficar muito show. Vou fazer ela toda na 3RL. Porque são detalhes muito pequenos. Então, tem que ser uma mulher bem fina. E vou fazer toda com a rotativa, galera. Toda com a rotativa. E vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Tentar passar esse trampo aí, beleza? Agradecido a todos aí por fidelizar aí no like aí. Tamo junto. E vamos partir agora pro decalque. Fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês aí como que vai ficar aí o decalque. Beleza? Galera. Esse decalque, assim, desse tipo de foto, com muito detalhe, eu sempre faço com a lapiseira. Porque a lapiseira é fina. Então, os mínimos detalhes ali que tem na arte, eu vou tá arriscando, entendeu? Então, a lapiseira é um adianto pra quem quer fazer esse tipo de tatuagem, entendeu? Com traços finos e tal. É muito boa. Beleza? Eu tô usando a lapiseira 05 pra fazer essa arte aqui. E vamos que vamos. É nóis. Partiu. Vamos desenhar, vamos tatuar. A viscã das peles é a arte milenar. Discípulo fiel, não venha me julgar. Se você é um discípulo, então chegue pra somar. É isso aí, galera. Ô, parceiro aí. Fala aí, mano. Tranquilinho? Tamo junto. Tomando um cafezinho já pra poder dar uma relaxada. Tá doido. E para a MDS. Vou mostrar pra vocês aí como é que eu coloquei o decalque aí. Dessa tatu aqui, ó. Do Fusca. Vou mostrar pra vocês o decalque aí como é que ficou. Vamos começar agora a riscar aí. Galera, o decalque, ó. Deu uma manchadinha em algumas partes, mas nada que atrapalhe. No antebraço todo. Marquei bastante os detalhes e tal. Só os detalhes de luz que eu vou colocando, de acordo com o que eu vou pintando. Mas eu vou tentar o máximo, fazer o máximo realista, né, galera. É, parecia uma foto. Vamos que vamos, parceiro? Tamo junto. Tamo junto. Aí, galera. Quatro tons. Puro. Doze gotas. Esse aqui tem seis gotas. E esse aqui tem três gotas. Beleza? Começar com a voltagem 4.5. Pra pintar. Tô não. Pra pintar. Show. Vamos que vamos. Sabe que o meu vídeo é tudo falando, né? Tá. Isso aqui é agulha 3RL. É. Agulha 3RL, velho. Você até sabe o que eu falo. Traçando devagarzinho, ó. Descendo. Pra dar uma profundidade no desenho. Bem devagar. Voltar de 5.0. Agora eu troco a balança do carro. Agora eu troco a balança do carro. Puxa que pega a prática com a rotativa. Traço descendo, traço subindo. Ah, tá gravando. É questão de prática. Esse aqui é o preto puro que tu tá usando. É o tribal, ó. Preto puro, tribal. Tá tudo sendo feito nesse estilo aqui, galera. Rastelada. Só a pontinha da agulha. Só pra não machucar muito a pele dele. Tá liso agora aqui. Olha a costura aqui do... Bem relevo, quase um ponto. Vamos lá. Vamos lá. Já fica de primeira, ó. A 3RL, fininho. Só que esse traço aqui eu não digo pra fazer tatuagem escrita. O preto tribal, ele espalha muito com o tempo. Então esse painelar, ele fica muito aberto. Com o preto tribal. O ideal é sempre usar o preto linha. A não ser que você divulgue um pouco o preto tribal. E traça com ele, entendeu? Pra não ficar tão grusso. Pra ele dar uma suavizada na tinta. Coisa linda do papel. Olha, fala pra vocês aqui. Como é que vocês devem cuidar da sua tatuagem? Traga sua tatuagem como machucar de sério. Pra você ter um corpo. Não é brincadeira não, tá? O que aconteceu? A mensagem aí, ó. O que acontece? Não é brincadeira não. Tate como você tem um machucado bem sério. Passa aí. Passa pra galera aí o que acontece. Dá pra liberar. O que acontece? Passa aí pra galera. Passa pra galera o que acontece aí se não cuidar. Se não cuidar, a cicatrização, né? Infelizmente, a pessoa não cuida. E depois me falar que o tatuador não precisa travar o efeito, entendeu? Vamos ver daqui a duas semanas como vai estar essa tatua aí. Complicado, né? Esse parceiro vai cuidar na moral. Vamos ver, vamos ver. Ó o pedido de mim. Bota o seu filme aí, já. Vou envelopar. Meu amor, passou. Aí, 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 ó. Aí, de bala, deu a verdadeira que ele tá pegado, já. E aí, galera? Fazendo os tracinhos aqui, ó. Na verdade, isso aqui não chega nem a ser um traço. Eu tô só marcando mesmo pra gente terminar depois, galera. Tô arriscando bem rápido com a X13 pra não ficar tão marcado. Pra quando eu for... Pintar... Os traços sumirem. Ó. A maioria dos traços agora eu faço descendo. Aqui eu tô usando preto diluído. O preto tribal diluído. Seis botas é só de preto. Seis diluentes. Só pra marcar a minha ruim. Sempre estica bem a pele, galera. Sempre estica bem a pele. Sempre. Só a pontinha da agulha. Sempre que for fazer uma arte assim, galera. Pintada. Sempre faz os traços bem fininhos, bem claros. Pra não ter um outro dia. Ou depois de uma semana já tá cicatrizado. Você poder pintar e tirar os traços, né? Só aprofundar onde precisa. Entendeu? Entendeu? Tá subindo, descendo, porque já tenho prática já com a máquina. Já dominei. Já me adaptei. Então, depois de um tempo, praticando, fica mais fácil. Joga no Google IB, Pantol, pra ver o que o Google vai falar pra tu. Aí, galera. Tá tu. Essa parte que já foi pintada do volante. Falta a parte de cima. Ó, com zoom, né? Travelo. Só risquei. Os traços bem fininhos, bem suave mesmo. Só pra marcar. Quando cicatrizar, vai sumir mais um pouco. Vai ficar mais fino. Parte pintada aqui, ó. Tá ficando show. O esquinho bolado. Todo no rastelado, galera. Todo com a 3RL. Show. E aí, mano? Tá curtindo? Show. Cheio pra caramba. Fala aí, MTS. Tá aguardando aí pra ser tatuado? Desde ontem. Vai, vai. Desde ontem, hein? Desde ontem. Desde ontem? É, que tá foda. Isso aí, galera. Estamos terminando. Semana que vem vai ter a segunda sessão aí pra terminar a parte de cima. Mesmo horário, MTS? Faltou. Mesmo horário, mano. Mesmo horário. Prepara o psicológico. É, isso é bom. E aí, galera. Esse é o resultado aí. Usei quatro tons, né? Na verdade. Semana que vem a gente vai estar finalizando ela aí. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fideliza no like. E é nóis. Valeu. Tá, cara, vela.